Olá família, tudo bem? Como vão vocês? Nessa semana especial, romântica, né? Na semana do dia dos namorados. O que está sendo namorar na quarentena? Casar na quarentena? Se relacionar na quarentena? Esse é o nosso assunto de hoje. Pois bem, eu estava lendo e ouvindo algumas pesquisas profissionais falando sobre o assunto relacionamento durante a quarentena. Realmente, manter uma relação, mesmo que familiar, dentro de casa, com todo esse isolamento, você convivendo muito mais com a família. A mulher assume outras funções, o marido também assume outras funções em casa, até quem está recentemente casado também. Os namorados que resolveram passar a quarentena juntos passam a ter outras funções e o relacionamento mudou muito. Já vão ser aí dois meses de uma nova etapa. É até um bom teste para quem quer casar, não é mesmo? Mas para falar do assunto, eu convidei a psicóloga Flávia Peçanha. Ela é psicóloga de relacionamentos e ela trouxe uma nova visão sobre o assunto. Olá, meu nome é Flávia Peçanha, sou psicóloga clínica. E a convite da Isabela Stutz, do Papo em Família, estou aqui para falar um pouco mais sobre essas novas reorganizações e configurações familiares que têm surgido dentro do tempo da quarentena. Temos conversado um pouco sobre isso e eu tenho percebido o quanto existem muitas mudanças acontecendo e às vezes gerando muita angústia, muitas questões para todas as famílias. Eu tenho percebido o quanto muitas mães têm ficado sobrecarregadas, o quanto as famílias têm tido crises emocionais no sentido de tentar se readaptar a tudo isso e não estão inconseguidos. Então estamos aqui para conversar um pouco mais sobre isso, darmos dicas muito úteis para que vocês possam tentar se reorganizar nesse tempo de mudanças. Até separei um texto falando sobre crise que diz assim Crise é um estágio temporário de desorganização, de lidar com uma situação utilizando métodos já conhecidos para solucionar problemas. O problema é que essa frase não se encaixa mais à nossa nova forma de agir e pensar. A nossa crise hoje está em uma nova configuração. Nós não temos métodos, como diz aqui, já conhecidos esses métodos para solucionar esses problemas. Nós estamos tendo que criar novos métodos para solucionar esses problemas. E é diante disso que a gente precisa se reconfigurar, se reorganizar, se readaptar. Quando a gente fala sobre estar em casa, significa trabalhar home office, significa que as crianças estão tendo que estudar, tendo que fazer aulas online, os pais estão tendo que trabalhar e isso se torna às vezes muito estressante. Eu percebi isso na minha casa, eu tenho duas filhas, e eu e meu marido tivemos que nos reorganizar para fazer esse trabalho. Eu estou fazendo atendimento online e ele também está trabalhando online. Então nós estamos tendo que nos reorganizar com elas para isso. E nós criamos uma rotina. Um tempo é o pai que fica no ambiente de trabalho para fazer os seus afazeres, o outro tempo é a mãe que fica, outro tempo é uma dedicação exclusiva às crianças, é um tempo delas estudarem, de estarmos juntos com elas, um outro momento é um tempo de brincarmos com elas, elas também estão aprendendo a ter esse tempo de brincar sozinhas, um tempo de TV, tudo isso sendo reorganizado. Além disso, algumas mães que não faziam mais os afazeres domésticos, ou não cozinhavam mais em casa, estão tendo que novamente ir para a cozinha, fazer receitas. Estou vendo muitas aí trazendo cadernos antigos para trazer de volta receitas da família. E isso também é muito legal. Mesmo sendo um momento diferente, isso está trazendo unidade, união, contato. Contato com o que era tão importante e foi se perdendo ao longo do tempo, diante de tanta correria. Mas ao mesmo tempo, gerada angústia de não saber mais lidar com isso tudo. Então o importante é que haja um acordo familiar. O pai e a mãe precisam estar acordados para definir o que vai ser feito, para que as crianças também compreendam e entrem nesse ritmo. Não adianta querer que as crianças entrem num ritmo que elas não conheçam. Elas precisam estar entendendo o que está acontecendo. Isso é importante também comunicar a elas. Então essa reorganização acontecendo facilita a vida de todos. E essas angústias vão se deixando de ser tão intensas e vão sendo diluídas a ponto de se tornarem possíveis de viver novamente. E quando a gente fala de contato, a gente também pode falar de uma nova organização para os contatos com a família, com os avós, com os tios. Muitas pessoas fazendo aniversário nessa quarentena. E como é que tem sido isso? São as festas online, são as comemorações por vídeo, são os cantar parabéns, é entregar um bolo de presente, é entregar um presente através de um motoboy. Isso tudo é uma nova reorganização. Mas vocês percebem que nós não deixamos de ter contato. Por quê? Porque muitas das relações, às vezes, até que já foram perdidas, vão se retornando. Porque a gente pode fazer vídeo, a gente pode estar juntas. Eu tenho exemplos de mulheres que conseguiram juntar as amigas de infância para estar junto fazendo um encontro online. Porque elas precisavam estar juntas novamente. Estão aí juntas, fazendo umas novas conexões, relembrando tempos. Então, o contato sempre é importante. E de casa, essa nova configuração, quando não é possível, traz angústia e gera muitas dificuldades. Que vocês possam estar compreendendo o quanto é importante o pai e a mãe estarem juntos em decisões para que as crianças também estejam juntas. Se vocês estiverem angustiados, isso passa para a criança. E a criança sente também. E acaba ficando todo mundo nesse mesmo ambiente. E é importante que isso seja transformado para que haja um novo equilíbrio. Então, a crise hoje, a frase que eu trouxe, já não se adapta mais. E provavelmente serão criadas novas frases sobre crise. Porque nós precisamos nos reinventar. Até mesmo diante da crise. Eu queria muito agradecer a Isabela pelo convite. Estar aqui compartilhando com vocês algumas informações. Eu tenho um Instagram. Quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar o meu trabalho. É a arroba psicóloga Flávia Peçanha. Está lá no Instagram. Vocês podem me seguir. Tem conteúdos muito legais. Tem muitas coisas legais vindas por aí. E que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar. E que vocês possam entender que é importante demais uma rotina. Uma reorganização da casa. Para que tudo flua melhor. Para que haja a maior facilidade na gestão das emoções em família. Um beijo. Que vocês aproveitem bastante esse vídeo. Isso mesmo, Flávia. Tenho certeza que a crise e a maneira de se observar os relacionamentos também vai mudar. Nosso normal não existe mais. É um novo normal que nós estamos para viver por aí. Mas eu quero aproveitar esse espaço do vídeo. Principalmente que a gente está falando sobre relacionamentos. Sobre relações. Sobre família. Para fazer outras duas chamadas. Também li e vi que está crescendo muito com os casos de violência contra a mulher em casa. Nesse momento as mulheres estão convivendo com os maridos mais tempo em casa. Em outras funções. E até mesmo por questões de ansiedade, estresse, problemas familiares. Isso é muito grave. Se você está sendo vítima de uma violência. Não se apague. Denuncie. Diz que 180 é um número que você mulher pode usar. Além disso tem outros mecanismos. Pelo 180 você também pode denunciar pelo aplicativo. A própria Magazine Luiza colocou à disposição lá no aplicativo dela. Um lugarzinho que você pode denunciar. Procure alguém. Procure um parente. Alguém que possa te ajudar nessa situação. Outra maneira de violência. E que tem acontecido muito nesse momento de quarentena. É a violência contra as nossas crianças. Nós não podemos permitir tal fato. As crianças estão em casa. Em isolamento. Não por escolhas delas. Também é um momento novo para as crianças. E elas não podem ser vítimas. Nem desse momento. Nem de qualquer ato de violência. O Diz que 100 é um número de direitos humanos. Por lá você pode denunciar também. Seu vizinho. Seu amigo. Seu parente. Qualquer ato de violência contra as nossas crianças. Isso é muito importante. Quando eles estão na escola. Eles são acompanhados mais de perto. Tem o olhar do professor. O olhar da rotina pedagógica. Que a gente muitas vezes consegue visualizar isso. Mas nesse momento. Trancados em casa. Você que está vendo. Você que sabe disso. Você pai ou mãe que está vendo a violência externa. Alguma coisa contra o seu filho. Também deve denunciar. Não vamos deixar que essa pandemia. Que esse isolamento. Cause outros problemas. Para nós mulheres. Ou mesmo para as nossas crianças. Isso também é uma questão de relacionamento. Isso também é uma questão de família. E uma preocupação de todos nós. Muito obrigada Flávia. Pelas orientações nesse vídeo. Se você quiser saber mais. Conhecer o trabalho da Flávia. Está aqui. Eu vou repetir para vocês. O Instagram dela. Lá ela dá outras informações. E vem novidades também. Sobre relacionamentos aí com a Flávia. Gostou desse vídeo? Está passando aqui no nosso canal? É só você marcar o sininho. E se inscrever já. Que você consegue saber de outras informações. Tem um monte de vídeo bacana por aí. Você precisa assistir. Precisa acompanhar também. Vamos lá. Passa nas nossas redes sociais. No Instagram. E no Facebook. Para curtir. Para compartilhar. Para ver esse vídeo. E outras informações aí. Do nosso Papo em Família. Tem alguma ideia? Alguma sugestão que a gente possa trocar por aqui? Manda para mim. Que vai ser muito importante essa interação. Se você assiste aí pela TV Real. Canal 15. Nova Friburgo. Muito obrigada. Grande beijo. Corre lá nas nossas redes sociais. No nosso YouTube. Para se inscrever. E fortalecer esse projeto aqui. Que é o nosso Papo em Família. Junte-se a mim e venha participar também. Beijo grande. Tchau. Até o próximo vídeo.